Falar um pouquinho também de caixa de seguridade, né? Entrou em várias carteiras recomendadas aí recentemente, inclusive até com um grande potencial de pagamento de dividendos. Como que você avalia esse case aí? Se acredita ter um bom potencial aí de retorno para os investidores? No caso da caixa de seguridade, no momento do IPO, eu fiz o valuation, bati na casa lá dos 15, quase 16, que era o topo da faixa indicativa do IPO. A caixa agora, ela até surpreendeu que por ser uma empresa...